Veja bem, meu bem, sinto-te informar Que arranjei alguém para me confortar Este alguém está quando você sai E eu só posso crer, pois sem ter você nestes braços tais Enquanto isso, navegando eu vou sem paz Sem ter um porto quase morto sem um cais E eu nunca vou te esquecer, amor Mas a solidão deixou o coração neste leve e traz Veja bem, além destes factos vis Saiba, traições são bem mais sutis Se eu te troquei, não foi por maldade Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade Amor, veja bem, arranjei alguém